O que é o piloto? Bem vindo de volta governador, há rumores sobre um carro abandonado que ainda não investigamos, quer que eu defina uma rota até lá agora? O que é o piloto? 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 Vamos lá. Vamos lá. Está ouvindo isso? Este é o som de 50 mil fãs completamente perplexos. Não teríamos conseguido sem você, chefe. Não teríamos conseguido. 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 Colega, sei que está ocupado dirigindo bem rápido e escutando música bem alto. Mas quando tiver um tempinho, me contaram que tem um carro para ser resgatado em um celeiro por aqui perto. Não teríamos. Não teríamos conseguido. Não teríamos conseguido. Não teríamos conseguido. Não teríamos conseguido. Não teríamos. Amém. 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 Vamos. O suspense está me matando. Não acredito que é um Ford Wood. É, é sim um Ford Wood. Essa é uma raridade que não tem preço. É, é como encontrar um, um, um Rembrandt na garagem. Bem, pra mim é. Vou levá-lo pra oficina com a prancha de surf e tudo. Te aviso quando você pode pegá-lo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos um vencedor. As edições Horizon não existem em nenhum outro lugar da Terra. Foram feitos exclusivamente para o festival e você ganhará bônus sempre que estiver no volante de um deles. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí